Olá, tudo bem? Quero só demonstrar uma coisa aqui que eu descobri aqui no Facebook KDS. Eu fui criar aqui uma campanha para engajamento na minha página. Aí tudo bem, né? Tem aqui a página, quando eu quero que comece. Não vou definir nenhuma opção. Aí aqui eu quero excluir as pessoas que visitaram o meu Instagram lá, por exemplo. Não quero que essas pessoas vejam. Aí tá, beleza. Deixou aqui posicionamento manual, mas aí eu quero que a cobrança seja feita por curtida. Aí, meu amigo, o negócio tá feito. A lambança tá feita, porque aí você não consegue aprovar. Porque o que ele diz? Que eu tenho que fazer, usar esse campo aqui. Eu vou excluir as pessoas que curtiram seguir a minha página. Mas aí, diz que isso aqui vai ser descontinuado. Então, você não consegue usar essa opção aqui e pagar por curtidas. Se você usar essa opção aqui, você não consegue ir pra frente na tua configuração do anúncio. Aí ele diz aqui pra remover, né? E remover a conexão. E aí volta ao normal. Então, o que que acontece? Se você tentar criar uma campanha de engajamento com a página e tentar fazer a cobrança por... 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 por curtida na página, você não vai conseguir. Beleza? Só que eu... tô passando aí, porque eu fiquei aqui, acho que uns 40 minutos aí, tentando adivinhar qual que era o... por esse problema aí. Esse problema aí de... que aparece ali, vamos ver. De novo. Ele vai dizer... pra remover as conex... esse problema aqui, ó. Remova as conexões do direcionamento. O direcionamento e conexão será descontinuado. Remova as conexões da sua campanha para publicar. Então, ficava dando esse erro aqui e eu não conseguia descobrir o que que é. Descobri que é a jogada do Facebook, né? Você não conseguiu usar todas as opções... todo conjunto de opções... numa mesma campanha. Beleza? Valeu. Até mais.